Aposto que você não me clona, Colby! Eu aposto que sim, desafio aceito! Pra te clonar eu tinha que saber exatamente onde você estava. Te vi lambendo a hélice de um avião da Força Aérea. Usei o Google Reverso no avião que tava no fundo do seu vídeo e achei ele no Google. Ele estava localizado na base da Força Aérea em Riverside, Califórnia. Então eu peguei o meu kit de clonagem e fui diretamente pra base da Força Aérea em Riverside. Agora a parte difícil era encontrar um jeito de conseguir entrar lá dentro sem que eu fosse preso ou algo assim. Eu assumi o risco e pulei a grade do portão. Eu corri bem rápido em direção ao avião que tava no fundo do seu vídeo. Em seguida achei o mesmo avião que você tinha lambido. E coletei o seu DNA diretamente da hélice dele. Guardei o DNA dentro da minha maleta protetora e voltei pro meu laboratório pra que eu pudesse clonar você. De volta do laboratório, eu retirei com cuidado o seu DNA da minha maleta protetora usando pinças esterilizadas. E aproximei o DNA da minha câmera pessoal pra vocês verem como é que ele estava. Veja você mesmo na ponta do cotonete. Depois de verificar várias vezes eu soube que ele estava realmente pronto pra ser clonado. Então eu peguei meu microscópio pessoal de 20 mil dólares e coloquei seu DNA na minha placa microscópica pra ver ele com 3000x de zoom. Uma aproximação máxima. Depois de alguns ajustes eu pude ver diretamente dentro do DNA. E ele estava se movendo perfeitamente. Cheque você mesmo nesse frame que eu tirei de dentro do meu microscópio. Você pode ver que eu circulei os glóbulos vermelhos. E os glóbulos brancos também são muito importantes pra fazer a clonagem desse ser humano. Essa é a célula principal dentro do glóbulo branco. Veja só. Eu circulei a célula do DNA que eu vou usar pra clonar você. Observe que o seu DNA tem uma cor de rosto escuro com um pouquinho de azulado. Coloquei seu DNA de volta no meu tubo de qualidade química. Em seguida meu assistente me deu fosfato de hidrogênio vermelho. Eu então usei uma seringa médica gigante pra extrair uma pequena porcentagem do seu DNA. O suficiente pra fazer uma clonagem perfeita. Eu verifiquei a dosagem que coloquei dentro do tubo de qualidade química. O que ela vai fazer é esterilizar todo o DNA pra que eu possa fazer a clonagem. Eu me certifiquei de fechar muito bem aquele tubo de qualidade química com fosfato. E coloquei dentro da minha máquina de autofusão embrionária. Também conhecida como RMX210. Depois do processo de incubação e de vários outros estágios pequenos. Nós finalmente tínhamos um pequeno embrião seu. Foi assim que seu aluno ficou depois de 44 dias. E depois de todo o processo certo. Eu finalmente terei uma nova versão de você pra mim. E depois do processo de incubação e de vários outros estágios pequenos.